Hoje é dia de colocar meus óculos. Antes de fazer esse vídeo, eu pesquisei na internet se era meu óculos ou meus óculos. E eu descobri que o correto é meus óculos, porque cada óculo é único e como é dois, aí é óculos. Então tem que falar no plural meus óculos, isso na norma portuguesa, né? Eu descobri isso quando eu fui decidir o título desse vídeo. E também eu gostaria de dizer pra vocês, compartilhar com vocês o tanto que eu estou triste, que recentemente arranhou o meu óculos. Opa, ó eu falando errado, correto? É meus óculos. Aqui nessa parte, ó, tem um arranhão e eu não tenho dinheiro pra comprar óculos novos. Que pena. Mas no vídeo de hoje é só isso que eu vou fazer. E você, já colocou os seus óculos hoje? E aí E aí E aí